Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de introdução ao estudo do direito. Hoje com a temática o direito costumeiro. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de introdução ao estudo direito. Hoje estaremos discutindo a temática o direito costumeiro. As contribuições do texto hoje são do professor e juiz filósofo Paulo Nader, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Enquanto a lei é um processo intelectual que se baseia em fatos e expressão à opinião do Estado, o costume é uma prática gerada espontaneamente pelas forças sociais e ainda, segundo alguns autores, de forma inconsciente. A lei é o direito que aspira à efetividade e o costume é a norma efetiva que aspira à validade. A formação do costume é lenta e decorre da necessidade social de fórmulas práticas para desenvolverem problemas em jogo. O povo afirma, por ele, diz Edomund Pischkart, a sua confiança em si mesmo para a edificação da justiça. Diante de uma situação concreta, não definida por qualquer norma vigente, as partes envolvidas com base no bom senso e no sentido natural de justiça, adotam uma solução que, por ser racional e acorde com o bem comum, vai servir de modelo para casos semelhantes. Essa pluralidade de casos, na sucessão do tempo, cria a norma costumeira. O direito e as normas costumeiras são dois aspectos muito próximos, que a partir do processo da formação de costumes dentro da sociedade, a influência é muito forte para o processo de normatização desses costumes. Assim, nós temos então uma proximidade muito grande com essas duas relações, dentre as quais, ao final, todas têm o mesmo objetivo, manter a ordem dentro de um grupo social ou a sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide? Para Stilio e Vanni, duas forças psicológicas concorrem para a formação dos costumes, o hábito e a imitação. O primeiro, considerado a segunda natureza do homem, é regulado pela lei de inércia. que nos induz a repetir um ato pela forma já conhecida e experimentada. Igual fenômeno ocorre com a imitação, que corresponde a uma tendência natural nos seres humanos, de copiar os modelos adotados por outras pessoas que se revelam úteis. O direito costumeiro pode ser definido como um conjunto de normas de conduta social, criadas espontaneamente pelo povo, através do uso reiterado, uniforme, o que gera a certeza de obrigatoriedade, reconhecidas e impostas pelo Estado, ou na expressiva definição de upiano. Aqui já temos algumas interpretações de alguns teóricos que vão efetivamente já trazer alguns condicionantes importantes à relação do hábito, a relação da imitação. E nos trazem posições a interpretar como esse processo ocorre dentro da sociedade. Assim, quando percebemos que um determinado costume inicia e permanece na sociedade, efetivamente nós temos ali um processo já de formação de um determinado hábito, que vai se constituindo a partir também da imitação, como citado aqui pelos nossos teóricos. Vamos então ao nosso próximo slide. Para que o costume alcance forças jurídicas é necessário, em primeiro plano, que esteja previsto no ordenamento jurídico como forma de expressão do direito. Uma vez incluído no elenco das fontes formais, é indispensável que reúna dois elementos, material e psicológico. O primeiro, também denominado objetivo exterior, é a inveterata concietudo dos romanos. Consiste na repetição constante e uniforme de uma prática social. O costume pressupõe assim a pluralidade de atos um longo tempo, uma única fórmula. Faltando um destes elementos, a norma social não apresentará valor jurídico, quanto ao tempo necessário de duração da prática social e o número de atos. A generalidade dos sistemas não predetermina. Aqui temos já outra citação, outro aspecto que vai nos trazer restícios do direito romano, de toda uma perspectiva entre o processo material e psicológico, que vai, em outras palavras, adentrando a sociedade, trazendo costumes, trazendo formas de agir, que vão efetivamente se constituindo a partir de um processo de repetição, que vai efetivamente uniformizando essa prática social. Assim, nós temos, na realidade, uma outra análise que nos traz a possibilidade do alcance dos costumes dentro da perspectiva e das forças jurídicas. Vamos, então, ao nosso próximo slide. A importância do costume como fonte jurídica foi objeto de ampla análise da escola histórica do direito, que surgiu na Alemanha no início do século XIX, com o objetivo principal de combater o movimento racionalista que sustentava a tese da codificação do direito pelo raciocínio puro e através do método dedutivo. O programa desta escola foi sintetizado por Ruiz Moreno. Primeiro, a comparação do direito com a linguagem. Segundo, o espírito ou consciência do povo como origem do direito. Terceiro, o costume como fonte mais importante do direito. Foi Gustavo Hugo quem desenvolveu a primeira tese. A formação e o desenvolvimento do direito seriam análogos ao processo linguístico. O povo é o autor da língua, que a elabora espontaneamente, enquanto a classe dos gramáticos surge somente mais tarde com a função de promover o apuro técnico e estético da linguagem. Igual fenômeno se passaria com o direito, que teria as suas regras formadas naturalmente pelo povo, como resultado de vivências sociais. Aqui a gente já começa a perceber essa valorização que existe com relação aos costumes estabelecidos na sociedade, que vão efetivamente dar essa referência e vão estar próximo da composição e da formação do direito. Assim, nós temos um laço extremamente importante, uma matriz muito importante também, que vai efetivamente se positivar através das normas jurídicas. Os costumes vão, em outras palavras, adentrar dentro de todo um processo de formação histórica da sociedade que nos traz, a partir desse processo de formação, consequentemente, ele também é um processo dinâmico, com o passar do tempo percebemos que as mudanças vão ocorrendo, a gente vai percebendo que essa influência vai compondo a formação do direito. Então, a partir desse processo, podemos perceber também a importância dos costumes em uma sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. As espécies se definem pela forma com que o costume se apresenta em relação à lei. A doutrina distingue as seguintes. Primeiro, o costume secundum legem. A divergência doutrinária quanto ao significado dessa espécie. Para alguns, ela se caracteriza quanto à prática social correspondente à lei. Não seria uma prática social ganhando efetividade jurídica, mas a lei introduzindo novos padrões de comportamento à vida social e que são acatados efetivamente. Segundo, o costume paeter, legem, é o que se aplica supletivamente na hipótese da lacuna da lei. Essa espécie é admitida pela generalidade das legislações. Terceiro, o costume contra a legem, é a chamada constituedo obrigatória, que se caracteriza pelo fato de a prática social contrariar as normas de direito escrito. Apesar de haver divergências doutrinárias quanto à sua validade, é pensamento predominante que a lei só pode ser revogada por outra. Desta forma, com várias evidências, várias informações, conseguimos perceber que, historicamente, os costumes que vão se constituindo na sociedade passam a ser referências para o uso do direito, para a sua matriz, para a sua interpretação de aspectos relacionados a essa sociedade. Assim, podemos compreender que a importância se faz diante da respeitabilidade dos costumes existentes em uma sociedade, que trazem efetivamente o próprio desejo de ordem dessa sociedade. Assim, essas duas ligações passam a ser extremamente importantes, que é a relação dos costumes construídos na sociedade e a relação da formação do direito para essa sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouco mais sobre as informações relacionadas, então, à introdução dos estudos ao direito. Nos encontramos no nosso próximo vídeo!